Fala pessoal, meu nome é Pedro, esse é mais um vídeo do Curioso Smart e nesse vídeo nós vamos mostrar como impedir que a Amazon tenha acesso a esse carinha aqui, o File TV Stick. Alguns usuários eles relataram pra mim que a Amazon estava desinstalando aplicativos do File TV Stick deles e estavam mandando mensagens dizendo que o aplicativo não era compatível, sendo que o aplicativo rodava perfeitamente no File TV Stick. Então esse método nós vamos impedir que a Amazon tenha acesso às suas informações, aos seus aplicativos e desinstale eles. Então fica ligado que essa dica é sensacional pra sua privacidade, além do que você vai manter os seus aplicativos que você tanto gosta no seu File TV Stick. Então vamos lá, roda a vinheta e vamos ao que interessa. A gente já tá ficando preocupado com você não replanando. Então pessoal, vamos ao que interessa. Pra sair das amarras da Amazon a gente vai aqui em configurações, preferências, controle de privacidade, a gente vai deixar essas opções desativadas, tá? Elas estavam todas ativadas aqui, a gente vai desativar essas opções aqui de privacidade, que são os dados de uso do dispositivo, coletar dados de uso dos aplicativos e anúncios baseados em interesse. Então a gente desativa essas três, a gente volta, a gente desativa aqui monitoramento de dados, a gente acessa e a gente desativa também, tá? Depois de desativadas essas duas opções, o seu File ele já vai ter saído das amarras da Amazon, mas a gente ainda tem um outro truquezinho aqui que deixa ele melhor ainda pra instalação de aplicativos. Que é justamente a gente vir aqui em meu File TV, informações, a gente vai clicar aqui várias vezes, ó. E aí quando a gente clicar várias vezes vai aparecer essa mensagem aqui, você já é um desenvolvedor, ou se você não for um desenvolvedor, vai aparecer que agora você é um desenvolvedor, tá? E aí você vem aqui pra opções desenvolvedores e ativa essas duas opções, depuração USB e fontes desconhecidas. E aí você pode instalar aplicativos de fora da loja e saiu das amarras da Amazon aí, né? Ela não vai ficar bisbilhotando mais o seu File TV chique. Espero que tenham gostado. A dica de hoje é rapidinha, como eu tinha falado. E aí é essa a dica. Não se esqueçam de curtir, né? Se gostou. E não se esqueça também de compartilhar. Isso motiva a gente a continuar trazendo vídeo aí. Comenta aí o que você achou. Se você quer alguma função ou aplicação que a gente tá sempre lendo os comentários e trazendo conteúdo novo pra vocês. Até a próxima, pessoal!